Testemunha arrolada pela defesa, senhora Silmara Santos Silva. A senhora foi arrolada como testemunha e, portanto, tem o dever de prestar compromisso de dizer a verdade, sendo advertida neste ato que quem afirma falsamente, cala ou oculta a verdade, comete o crime de falso testemunho tipificado no artigo 342 do Código Penal. A senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. Testemunha divertida e compromissada. Com a palavra, o doutor João Paulo Sá Granja de Abreu. Bom dia. Bom dia. Qual a sua função na prefeitura e quando se deu início desse exercício? Eu sou concursada como professor 1 desde 2005 e atuo na Secretaria de Educação como coordenadora de ensino desde 2007. Em relação aos fatos aqui constantes da denúncia, eu queria vir com a senhora o que a senhora tem a nos esclarecer acerca deles. Vou especificar em relação à sua pasta, que aí a gente... A senhora sabe dizer alguma coisa relativa ao aluguel de equipamentos ou maquinários? Não. Como eu afirmei para o senhor, eu trabalho na parte pedagógica, coordenação de ensino. Ah, de ensino. Ok. Desculpa. Um dos fatos que constam aqui da denúncia seria um contrato de transporte de estudantes da rede municipal de ensino. A senhora tem ciência desse contrato? Precisamente do contrato, eu não tenho muito... Mas sabe que existe essa relação jurídica entre o município e o prestador de serviço? Da existência do contrato, sim, até porque eu presencio o serviço prestado no município. Isso aí. Então, sobre isso que eu vou lhe indagar. A senhora se recorda, sabe quantos veículos encontram-se em atividade sendo prestados aos alunos de Carapemus? Hoje? É. Hoje nós temos 40 combis e 15 vans. Tá. Hoje. Hoje. As 40 combis e as 15 vans encontram-se em atividade? Sim. Aqui há uma alegação de que a empresa contratada disponibilizaria o número inferior de veículos. Então, como eu pontuei para o senhor, é objeto da denúncia relacionado à atuação hoje ou na gestão da secretária anterior? Porque hoje eu posso afirmar que nós temos as combis em exercício. Exercício. Porque eu acompanho. Entendi. Mas, anteriormente... As 40 combis e 15 vans, elas possuem rotas específicas? Sim. Essas rotas específicas são vinculadas a uma placa, a um carro específico? Precisamente, eu não sei falar sobre isso com o senhor, porque tem a coordenação de transporte que cuida de todo esse serviço. Entendi. Mas, a senhora pode afirmar que as 40 vans e 15... As 40 combis e 15 vans encontram-se sim em atividade hoje. Estão em exercício. Um outro fato específico, então, da sua pasta, diz respeito ao superfaturamento de merenda escolar. Certo? E o falso atestamento de recebimentos de mercadorias que nunca foram entregues. A senhora tem ciência? A senhora sabe desse contrato da Prefeitura de Carapibus? Do contrato da merenda escolar, sim. Até porque eu presencio, sei que todas as nossas unidades recebem a alimentação. Mas, sobre notas, superfaturamento, não tenho nada a afirmar. Até porque todos esses trâmites são feitos via licitação. Então, eu desconheço todo o procedimento. A quem cabe atestar o recebimento da mercadoria? Na Secretaria de Educação tem o setor, a gerência de alimentação escolar. Correto. A senhora sabe dizer se tem alguma escola, alguma creche, algum local que não tenha merenda? Não. Não tem. Não tem. A senhora sabe dizer se o processo foi licitado normalmente, se houve procedimento licitatório? Também não tem essa... Desconheço essa informação. Por fim, a sua relação com o Executivo, ele se dá com a Prefeita Cristiane ou com o esposo dela, Eduardo? Com a Prefeita Cristiane. Certo. O senhor Eduardo com a senhora mantém alguma relação? Sim, normal, de amizade. Mas, profissional, dentro da Prefeitura, como que é a relação? Hoje, porque ele é o atual Secretário de Governo, eu, estando atuando na Secretaria de Educação, a relação como secretário. Secretário de Governo. Entendi. Então, a senhora mantém relação tanto com o Eduardo, quanto com a Prefeita. Sim. Cada um de acordo com a sua competência. Com a sua área de atuação. Você vai, Excelência. Obrigado, doutor João Granja. Obrigado, Silmara. Agora, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Fique à vontade, doutor. Bom dia, Silmara. Bom dia, doutor. A senhora disse que, do período que a senhora assumiu para cá, tem certeza de que o transporte escolar está sendo executado por todos os veículos que constam do contrato. Quando é que começou essa sua função? Dia 20 de março. De qual ano? 2019. Antes, quem era a pessoa que gerenciava isso? Era a senhora Marinette, que era a gestora da pasta. A senhora é a secretária de Educação atual, é isso? Isso. Qual é o motivo da saída dela? Isso de respeito a ela, eu não sei informar o senhor. Havia muita reclamação da população quanto a esse transporte de estudantes? Existe de forma natural, porque é uma atividade que envolve o público, é sempre difícil. Ainda mais no nosso município, que acaba atendendo uma demanda muito maior do que deveria atender. Então, sempre há um questionamento acerca das pessoas que são beneficiadas a nível do transporte. Não que falte o atendimento. A reclamação não era por falta de veículos? Não que tenha chegado ao meu conhecimento, até porque não cabia a mim receber esse tipo de reclamações. A senhora disse que era servidora de carreira. Sou. Também da educação? Sim, professora. Antes de ser secretária, a senhora estava na sala de aula? Não, eu estava atuando na Secretaria de Educação. Em qual setor? Mas eu já atuei como professora, sim, da rede. Em qual setor? Coordenadora de ensino. Em relação à merenda escolar, a senhora chegou a observar os preços que resultaram do processo de licitação? Não. Há reclamação dos alunos na qualidade da merenda? Que tenha chegado ao meu conhecimento? Não. A senhora disse parte com a prefeita quantas vezes por semana? Sempre que necessário. É a senhora que convoca a senhora? Às vezes por intermédio meu também, sem ser convocada por ela. É a senhora que faz a gerência do Fundeb? Não. Quem é? A Secretaria de Educação não possui fundo próprio. Então esta conta é gerida pela prefeitura. A conta do Fundeb está sendo gerida pela prefeitura? Sim, nós não temos fundo municipal ainda. Então esse dinheiro do Fundeb, na verdade, não é a secretária de Educação que fica com a gerência dele? Não. Muito obrigado, presidente. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Obrigado, Silmara. Não havendo mais perguntas, declaro o encerramento da oitiva da testemunha. Bom dia. Obrigado. Obrigado.